Galera, tudo bom com vocês? É um videozinho rápido aqui Espero que saia rápido Mas, as vezes o pessoal fica me perguntando sobre adubação Principalmente quando eu fiz aquele vídeo daquelas Caliandre E o pessoal fala, qual é o adubo que tu usa ai? Qual é o adubo? Revelo o segredo pra gente da tua adubação Galera, eu não tenho segredo, realmente o pessoal ai que vive um pouco mais perto de mim que mexe com bonsai também, quem faz ai aulas comigo ai, sabe que eu não tenho segredo Eu sou muito de variar adubo Eu não gosto tipo assim como é que vou dizer, ah eu recomendo muito osmocote Eu sou apaixonado por osmocote, pra mim osmocote é um dos melhores que tem, quando a planta ta meio meio mete osmocote, mas não quer dizer que eu use só osmocote Eu penso de tal forma Eu penso assim galera, vocês se fosse pra comer todo dia arroz só arroz carboidrato frango e um tomatinho todo dia aquilo, tudo bem vai te sustentar, vai te manter vivo talvez, não sei também mas não também com aquela energia com aquela vitalidade, aquela força e outra que tu vai chegar uma hora que vai dar graça a Deus que tem aquela comida no prato, lógico só que tu vai dizer assim bah, algo diferente pelo menos um feijãozinho aqui por cima ou ir comer pelo menos, sei lá algo, sei lá, pra quem gosta de pizza comer uma pizza, pra quem gosta de lasanha comer uma lasanha pra quem gosta de frutos do mar frutos do mar então, pensa assim a planta é com certeza a mesma coisa quando ela está no chão ela vai e busca do que ela quer do que ela pode, claro mas basicamente ela pega o que ela quer então é o que eu penso o que a gente pode variar a gente varia ah, tá o adubo eu vou lá, experimento, tá o adubo às vezes eu vejo que é um adubo que não dá muito resultado, coisa assim e simplesmente eu só paro de adubar com ele, entendeu? não mantém que ele foca assim na adubação com ele e... mas também lá uma vez que outra acabo usando mas o que eu gosto muito é de ter variando essa variação, né? principalmente agora quando chega no outono, inverno eu gosto de ter usando muito aí essa parte orgânica orgânico, líquido então até vou mostrar pra vocês agora o que que eu vou fazer aqui com uma adubação que eu vou fazer agora e vou mostrar o que que eu vou usar ali tá? se vocês quiserem fazer também né? perfeito então é isso que eu torno a dizer o que importa que eu, no meu ver eu e o Dioclésio, o que eu penso o que importa muito é essa variação, né? dar essa variedade na adubação pra planta então pessoal, é... esse rolozinho aqui tá pegando forte no olho mas tá bom aí pra vocês verem, né? dá pra ver, né? é... tô aqui abaixado tá o que eu... a última vez que que eu usei eu tenho essa aduba aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui, hein? ó, eu tenho essa aduba aqui tô pegando a sombra, né? olha lá onde é que ele tá, tá bem cheio agora até no momento o que acontece? eu fiz, eu já tenho ele já de dois dois pra três anos já que eu tenho ele já quando eu fiz, eu botei é... vamos dizer assim até que assim aqui assim mais ou menos, ó eu dividi tipo em três partes deixando esse vão aqui, ó né? deixando um vão aí vamos dizer assim mais ou menos dividido em quatro... em quatro partes, né? uma parte eu botei é... adubos orgânicos, né? botei torte mamona, farinha de osso botei... o que mais que eu botei? na época... peraí que eu já me lembro acho que a ração também é bom, ração pra carpa, né? coloquei... se eu não tenho nada, parece que foi também que eu coloquei é muito bom, ração pra carpa, coloquei fiz uma mistura assim de uma adubação boa e coloquei e coloquei também um pouco de melado, né? você pode colocar melado ou pode colocar açúcar mascavo, né? deixa eu ver essa claridade aí, tá muito pode colocar melado ou açúcar mascavo, né? pra alimentar os fungos, né? então o que acontece? usei... é... uma parte e as outras duas partes de água e deixando a quarta parte deixando pra... pra ficar um vão sem... sem nada, né? tá? então dividi ela em quatro partes, né? é uma com... com as partes orgânica duas pra água e uma dando espaço pra fermentação, né? que ela vai... ela vai estufar, né? eu deixei ali uns 20, 30 dias mais ou menos depois você vai usando aí pode usar só ela pura mesmo, né? eu fui usando aí, tu vai usando aí a média de 15 20 ml por litro d'água, né? porque ele fica muito bom, né? e você rega o seu bonsai normalmente, né? claro que não é todos os dias, né? esse aqui, você vai usar aí se for usar só uma adubação líquida assim pode usar uma vez na... uma vez na semana sempre, né? mas eu uso mais nessas épocas outono, inverno, sabe? usei no verão e primavera com... é... muito regado a gente acaba não dando conta da correria e... acaba optando mesmo por osmocote outros assim, né? que dura ali... fica fazendo uma ação um pouco mais tempo, né? tá... então... é... o que eu faço depois pra manter sempre essa água aqui depois que eu já uso uma certa parte usei pelo menos uma parte, vamos dizer eu coloco mais um pouquinho de melado mais um pouquinho de algum outro adubo coisa pouca mesmo, sabe? e... reponho a água, entendeu? e deixo mais... agindo ele mais uns 15, 20 diasinho pra poder usar de novo, né? mas... antes de fazer isso aí eu uso ainda mais... uso um bom de um tempo, sabe? fico usando ele então... o que acontece? da última vez até que usei uns 15 dias atrás usei esse... esse aqui que foi um... um amigo aí que... que deu pra mim pra... é um adubo de composteira que ele fez, né? só que ele não tá muito forte porque ele disse que acabou chovendo dentro, né? e... acabou diluindo um pouco então... não uso ela... isso aqui eu dividi ela pra... 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 pra 3, 4 vezes, sabe? porque ela ficou mais fraca, né? usei aquele... aquele meu... esse daqui... e usei esse aqui, ó tá bem forte esse aqui a gente até tem pra vender aí, né? ó... bem forte, né? um adubo muito bom também pode usar ele puro, né? mas como eu usei os 3 eu usei, claro em quantidades menores daí... e fiz uma mistura mostrei a vocês mas o que eu pretendo usar hoje como eu falei pra vocês que eu gosto de fazer é... já dar essa mudada então... mudando um pouquinho o ângulo da câmera aqui na câmera porque eu já tava... agoniado já de não ter me vendo tá tudo tão escuro é... o que eu vou procurar usar dessa vez vai ser esse meu aqui de novo, né? vou usar esse meu aqui de novo como eu não vou usar ele puro é... eu vou usar uma quantidade mais ou menos que eu já sei de olho e aí pros baldes, né? vou botar a largada no balde vou usar... né? é... cerveja essa aqui tá até vazando porque quando eu chegar aqui na brita ela furou já voltei a abrir aqui, ó vou colocar dentro de um balde desse aqui já se eu conseguir abrir ó... ela tinha saído o gás já porque ela caiu na brita ali acabou saindo eu não ia mostrar a marca no fim acabei mostrando tomar que não dê problema mas criamos que não dê, né? tomara... de novo ah meu deus quanto mais a gente tenta daí que acontece dá umas duas aqui pra deixar as bem beuda brincadeira galera eu não sou de cerveja eu não gosto muito de... por isso que sobra assim e acaba passando a validade, sabe? às vezes eu ganho de natal ou virado de ano e ganho dos amigos e... no fardinho eu tomo uma, duas e sobra assim, ó não sou muito, sabe? não sou muito da cerveja tem mais uma coisa que a gente vai usar aqui ai... que dó até quase cheio vinho vinho até curto vinho, sabe? gosto do vinho mas também é aquilo assim toma uma vez na semana olha lá ainda é um copo é... então... até nem lembro de quanto tempo tem esse vinho aqui já porque ele acabou já até azedando né? fermentou já e... olha lá tem bastante então eu vou deixar sempre as plantas, né? até dentro desse aqui às vezes eu reponho quando eu uso ele bastante né? ui... tá estourando aqui quando eu uso ele bastante já é uma quantia boa eu gosto que o próprio vinho às vezes largar um pouquinho assim, ó né? larga um pouquinho de vinho larga um... um dedinho aí de um melado e completo com água, né? aaaah então sobrou esse aqui então de vinho aí eu vou usar mais ou menos um... um balde esse aqui deixa eu mostrar o balde pra vocês, hein, né? Jesus amado ó... não sei quantos litros deve ser esse balde aqui que eu faço meio no olho, né, galera? mas vamos dizer que deve ter... vinte, vinte e cinco litros esse balde aqui deve ser nessa média de vinte e vinte e cinco litros, né? vou pegar uma... uma quantia aí não vou largar muito também porque como eu falei normalmente o que o pessoal... o que eu ouço o pessoal falar bastante sobre cerveja, vinho o pessoal usa meio a meio, né? é... uma latinha daquela ali de cerveja que ela vem quantos aqui? vem 350 ml pra... mesmo 350 ml de água eu quando usava pura cerveja eu vim... com o vinho também mais ou menos a mesma coisa eu gostava de botar um pouco mais de água, sabe? não arriscava muito colocava em uma latinha de cerveja e duas quantias de... de água, né? duas medidas de água pra aquela mesma medida de cerveja ou vinho tá? então também aqui não vou colocar muito só aquelas duas latinhas esse aqui porque eu vou colocar um pouco do meu outro aqui dessa vez e dessa vez essa semana eu não vou usar esses aqui né? agora esse meu aqui eu vou usar mais ou menos que dê um copinho desse aqui, ó né? deixa eu virar aqui eu... tô até com medo de virar aqui eu acho que eu vou virar direto esse aqui vai virar, quer ver? tenho quase certeza que vai virar mas é que eu já faço de olho, né galera? ó, sabia? ó faço mais ou menos de olho ali mais ou menos uma quantiazinha assim de olho, né? e agora o que a gente faz? mistura bem bem misturadinho mesmo tem outro bote pra fazer também mistura bem o que eu gosto de fazer na planta é... às vezes até com algum borrifador grande que eu tenho, né? ou mangueirar, né? tu pode dar uma mangueiradinha bem boa nela assim que ela deu uma pequena absorvida na... por cima, né? porque senão quando vai largar isso aqui às vezes quando tá meio seca ainda a gente sabe que a água dá aquela espalhadinha, né? pra não perder tão adubo eu gosto de dar uma olhadinha um pouquinho antes, sabe? então aqui ó a gente procura misturar bem, né? eu misturo bem misturadinho mesmo né? esse meu aqui, ó eu acho ele muito interessante porque ele tem um cheiro adocicado, né galera? ele tem um cheiro bem adocicado mais esses tempos tudo já que eu tenho ele e a hora que ele larga aqui ele cria um barulho de uma fermentação, né? então galera já tô com os dois prontos aqui já é... esse ficou cheio de pontinho porque aquela madeirinha lá tava toda suja, né? então criou uns pontinho aqui, ó aquela ali ó já bem escumada também, né? é... o que eu procuro fazer muitas vezes quando eu percebo que alguma que tá muito ruim de drenagem já tem que fazer um transplante tudo, né? o que eu procuro fazer nessas aqui é o seguinte né? pego ela e é uma garantia até porque a gente aproveita o adubo, né? que assim ela não corre fora, ó pego ela e dou uma mergulhada boa né? até sair bem aquelas bolhas tudo ali então aqui ela vai ser adubada bem por todas as partes baixar mais um pouco pra ser mais eficiente e mais rápido ó continua correndo ali as bolhas, ó né? e a gente deixa um bom no tempo aí depois ó isso aqui que eu falo aqui é garantia, né? porque como a gente vai deixar correr um pouco também, ó então ela pegou tudo o que precisava e não vai fora, né? quando a gente molha no vaso o que acontece? ou escorre muito aqui pra fora ou até por baixo mesmo que não saindo e por baixo vai muito, muito fora, né? e assim, ó deixando ele escorrer bem, ó a gente aproveitou acabou aproveitando bastante, né? esse aqui é um vasinho que eu acabei pintando também, galera ó essa calandrinha aqui então, galera não sei se ficou é bem esclarecedor pra vocês sobre a adubação que eu recebi bastante perguntas, sabe? de tudo, né? no bonsai a gente recebe ainda mais a gente que tá aí na mídia aí não tem como não receber, né? é é normal eu também assim comecei também ficava com encabulado é via uma adubava com uma coisa ah, que é muito bom outra adubava com outra coisa ah, que é muito bom ah, que é com o outro que é muito bom aí ficava pô, caramba, cara um fala que tal coisa é boa o outro fala que é tal coisa não sei o que e foi onde eu comecei a pensar assim quer saber? pô, se a gente, né? como eu expliquei a vocês no começo a gente gosta de comidas variadas gosta de dar aquela mudada um pouco por que as plantas não vão gostar disso? foi onde eu comecei a maloquear mais nisso, entendeu? eu também não tô dizendo pra vocês fazerem isso daí tá? isso aí é um é algo que eu faço e curto fazer assim, como tem gente que gosta de usar dois, três adubos e usa dois, três adubos se tá fazendo se tá dando certo pra aquela pessoa perfeito entendeu? tem que ver o que tá funcionando pra você, né? então pra mim eu gosto disso aí eu pego pra mavera e verão e eu uso o bendizeu osmocote aí é bendizeu osmocote uso osmocote isso, derruba a planta uso o bendizeu osmocote né? e as vezes alguma coisinha de orgânico nesse meio tempo aí eu uso um duas vezes no máximo uns dois meses no máximo dentro da primavera e verão né? ah, tô aqui mostrando a planta porque né galera sei que tem gente perguntando ah, tá segurando e mostrando a planta é um canal de bonsai né? tem que mostrar alguma coisa né? ficar só mostrando a minha cara que futuro né? tá galera? então assim ó eu sou uma pessoa que tô aprendendo ainda né? tô aprendendo muito ainda também a gente vai sempre aprendendo bonsai né? tá ok pessoal? então a gente tá aí né? é... sempre vamos ter aprendendo aí não adianta a gente dizer que não que o bonsai tá sempre ensinando pra gente né? então é... ficou aí um um dilema nessa nesse nesse vídeo aí né? adubação correta mas adubação correta muitas vezes a gente cria né? claro que não vai querer dar só torte mamona né? pro bonsai creio eu que daí é capaz de sentir mesmo entendeu? muitas vezes a planta sente porque ela vai absorver apenas um dois nutrientes não sei entendeu? que vai ter ali então é bom dá essa variada né? sobrou aquela burrinha de café desse separadinho vai deixando separado bate umas cascas de banana no liquidificador aí com ovo né? faz umas coisas diferentes às vezes quanto inventa né? é... algo líquido alguma adubação líquida foliário né? procura cara procura um adubo bom não vai pegar qualquer coisa aí às vezes em floricultura que vende uns muito vagabundinhos sabe? então que às vezes porque sabe aquele adubinho assim que tu ah é 5ml por litro tu botou 5,5ml e a planta já sente o benzê morre então pega um adubinho que não sei se tão arriscado que às vezes tu passa meio ml 1ml mas não dá problema volante entendeu? então é isso daí tá? espero que o vídeo seja esclarecedor sobre essa parte da adubação tá galera? e... espero que deixe aquele joinha aí pra ajudar o canal se inscreva no canal quem estiver chegando novo quem puder compartilhar compartilhar que enrolou a língua aqui compartilhar quem puder compartilhar aí compartilha que quem tiver novo no bonsai e não só vocês muitas vezes ajuda bastante tá? então galera até o próximo vídeo né? e abraço a todos aí fique com Deus pessoal tchau tchau